Estamos aqui na Secretaria de Saúde para conversar com o secretário Nelson, que vai falar a respeito dos remédios que acabaram de chegar no CAPES. Secretário, com relação a esses remédios que acabaram de chegar, falta muito remédios? Esse remédio vai acabar logo ou não? A nossa demanda realmente é muito grande. Fizemos uma compra de medicamento da farmácia básica e do CAPES, chegou no sábado, foi dispersado hoje, o doutor Fó, que é o coordenador da farmácia lá do CAPES, ele já levou a medicação, vai ser distribuído hoje. Chegou uma quantidade razoável, que a gente não consegue comprar realmente toda a medicação devido ao recurso ser reduzido, reduzido não, ser pouco, e a demanda é muito grande nossa. Mas nós já conseguimos comprar, graças a Deus, medicamento da farmácia básica e do CAPES, e faltando apenas o do hiperdia, que provavelmente, acredito que na quarta ou na quinta-feira já deve estar disponível aqui para nós. A princípio estava faltando praticamente toda a medicação. Nós já compramos, bastante não, mas compramos uma média suficiente para aguentar pelo menos 10 a 15 dias. E assim que entrar o novo recurso, a gente vai fazer, dando continuidade nessas compras. Inclusive, hoje está sendo a licitação de medicação, a gente vai poder comprar a partir daqui uns 15 dias só, porque tem que fazer todo o processo de publicação das empresas ganhadoras, e para a gente poder fazer a assinatura do contrato, para a gente poder fazer a compra novamente. Acredito que lá para o final do mês, agora, a gente já vai poder comprar mais ainda. Mas para esses remédios chegarem até a nossa cidade, até chegar à mão das pessoas que precisam desse remédio, enfrenta muitas dificuldades. As dificuldades é porque, como é licitação, nós não podemos escolher empresas. As empresas vêm de todo o país, né? Então, quando chega aqui, a gente depende de saber qual é a empresa que ganha. Às vezes, ganha uma empresa lá do sul e fica, devido à logística de transporte, fica difícil chegar. Demora 10 a 15 dias, mas quando é aqui da capital de Belém, em uma semana a gente consegue comprar e dispôr da medicação.